Nossos corações, mas hoje é que vocês vejam a gente, a nossa homenagem, a nossa gratidão. Nossos corações, mas hoje é que vocês vejam a gente, a nossa homenagem, a nossa gratidão. Nossos corações, mas hoje é que vocês vejam a gente, a nossa homenagem, a nossa gratidão. Nossos corações, mas hoje é que vocês vejam a gente, a nossa gratidão. Nossos corações, mas hoje é que vocês vejam a gente, a nossa gratidão. Nossos corações. 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 Obrigado.